Eu sou só eu e você vai me salvar quando eu enlouqueci o que restou de mim E eu, ZAUNITAS! Ah não, pera, esse aqui eu... Errei o canal, desculpa, desculpa, errei a fantasia também E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Batuque, seja mais uma vez bem-vindos aqui É mais um react, tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Separei esse react aqui, falei, não vou ver esse vídeo Adoro vídeo do Seijinho, mas não vou ver esse vídeo, vou deixar pra ver aqui no canal Vocês podem ver também aqui que o cenário tá diferente Aliás, assim, teve gente que assistiu, sei lá, nos últimos quatro vídeos que eu postei Nos quatro últimos vídeos aqui desse canal, teve gente que viu o cenário diferente E não viu o aviso que eu voltei, onde eu explico a situação Então você vê o vídeo que eu falo, ó, o vídeo lá do oito meses fora do YouTube Talvez você entenda o porquê o cenário está diferente, não é mesmo? Pô, é complicado essa situação aí, não vou falar nada não, tá? Mas tá bom Qualquer jeito, é isso também, lembra do Preso da Loucura? Música nova, muito boa, foda pra caralho Todo mundo que ouviu gostou, se você não ouviu é porque se você... Talvez você... Talvez assim, ó, outra coisa Perrengue que eu tô passando aqui, ó Não sei se vocês perceberam O motivo dessa câmera tá pra cá É que eu botei umas espumas acústicas aqui nessa parede Entendeu? Espuma acústica pra ter isolamento? Não, não é isolamento, pra diminuir eco Vocês não ouviam eco nenhum, mas assim, pra gravar voz Eu tava com um eco até que legal Então eu botei umas espumas nessa parede, umas no teto E o problema é que as paredes eram brancas Como você pode ver aqui, ó, é branca E elas refletem luz E agora que a luz não está sendo refletida Se eu botar minha câmera onde tava antes Que puta, muito rolê pra deixar a câmera nesse lugar Eu não vou tirar dela daqui Tá meio escura Só que minha ring light eu não consigo prender atrás do monitor Por que eu não consigo prender a ring light atrás do monitor? Porque isso daqui não é uma mesa Isso daqui é uma mesa do apartamento Esse apartamento aqui, ele é pré-mobiliado Um dia eu explico tudo isso Mó perrengue, tá? Mó perrengue, assim Pô, passando muita dificuldade Porque eu não consigo prender o ring light na mesa Por quê? Porque isso daqui não é uma mesa de computadora É uma mesa de jantar dessa grossura E é difícil ter os ganchos que, tipo, conseguem prender Morra, dois minutos aqui falando disso daqui É por isso que a câmera tá diferente É por isso que o sinal tá diferente Vai ver o vídeo se você não sabe que o sinal tá diferente Aqui minha air fryer, ó, tá vendo? Aqui, ó, minha air fryer aqui, ó, tá vendo? Seijinho Vídeozinho de FNAF FNAF Bora, bora ver essa maravilha audiovisual O Seijinho, no caso, né? Eu finalmente assisti Five Nights at Freddy's E apesar de eu não conhecer muitos jogos E não saber absolutamente nada sobre a lore Eu achei que esse filme não tem muita vibe de Five Nights Eu não preciso saber Porque é o universo alternativo, não é, né? Não tem problema Porque no jogo você é um cara encurralado Numa sala de segurança minúscula Preso dentro de um restaurante Cheio de boneco assassino querendo te matar Acho que eu não entendi o ponto Já nesse filme, o cara vai pra esse restaurante também Só que ele só dorme A parte que era pra ser É que, tipo assim, FNAF, você não joga pela gameplay Você joga porque você quer saber o lore, tá ligado? Você quer descobrir quem que é o assassino Quem é o segurança Bairro 37, essas coisas, tá ligado? Então o filme contempla isso O lore Né? Ele tá contando uma história Então não é gameplay FNAF é uma merda Só bem sincero Assustador, o maluco tá dormindo Não tem nada de assustador nesse filme Sem contar que todo filme de terror Tem gente burra que morre de maneira estúpida Mas esse filme se supera Mas enfim, vamos analisar esse filme O Mike é um rapaz Não, assim, mas pra quem não gosta de FNAF O filme de FNAF é muito ruim Tipo assim, ele é muito ruim mesmo Mas pra quem gosta foi, tipo, legal Foi divertidaço, assim É tipo assim, é um nota 6 pra quem gosta, tá ligado? Que tenta criar sozinho a sua irmã mais nova, Abby Mas ele mal consegue se sustentar Sim! O Mike é o nosso querido pita dos Jogos Vorazes E parece que ele tá mais depressivo agora Que ele tem que trabalhar CLT Do que quando ele tinha que participar de um jogo de matar gente Exatamente Eu nunca tinha reparado nisso Bem que assim, assisti Jogos Vorazes uma vez na minha vida Assim, pelo meme Eu acho uma porcaria, assim, sendo bem honesto Por isso que eu sou uma das três pessoas que fazem parte do fandom do Pita Pita, nós te amamos, cara Nunca vou No emprego dele como segurança do shopping Ele avista um homem puxando uma criança pelo braço E ele vai lá e simplesmente espanca o cara Achando que ele tava tentando sequestrar o garoto Mas na verdade ele só era um pai escoto brigando com o filho Por isso que a gente adora o Pita Obviamente ele é demitido e ele vai até uma agência de emprego Mas o orientador diz que a ficha dele é péssima Além de espancar um pai, ele tem um extenso histórico de demissões Ele nunca dura mais do que alguns meses no emprego O cara é o sign boat das demissões Ele tinha que achar uma vaga pra trabalhar no conselho tutelar Não ia ter mais um pai batendo nos filhos E mesmo com... Justíssimo, justíssimo, é um ótimo ponto Um ótíssimo ponto Um currículo horroroso desse A expressão do orientador muda completamente depois que ele vê o nome completo do Mike E ele até diz que tem uma vaga pra ele, mas não paga muito bem E ele vai ter que trabalhar de noite Mas o Mike não aceita porque de noite ele tem que cuidar da irmã E se ele for negligente com a irmã, ele mesmo vai ter que se espancar Então ele volta pra casa Justíssimo, justíssimo, ótimo argumento Mano, eu tô tentando muito prestar atenção como ele interpretou a história Tipo, não conhecendo o Babilo Se bem que assim, eu acho que qualquer pessoa que assistiu o filme de FNAF E não percebeu que... Tipo assim, qualquer fã de FNAF que assistiu o filme de FNAF E não percebeu que é um universo alternativo É outra história Esse não é o Mike dos jogos É outro Mike Esse daí não é o filho do William Heptor É outro Mike, entendeu? É outra história É uma história por cinema Se você viu o filme de FNAF e não entendeu isso E tentou conectar as duas timelines como se fosse uma só Porra, irmão Tu tirou 10 no teste de QI, né? Mas tudo bem E é engraçado que ele tem um ritual pra dormir toda noite Ele toma remédio controlado pra insônia Ele coloca uns sons de passarinho no fone de ouvido E ele fica encarando um pôster de Nebraska Que fica no teto do quarto dele Primeiro que eu acho que esse cara é 100% neurodivergente Ele deveria ir no médico Mas enfim, ele faz isso pra induzir um sonho em específico Acontece que quando ele era pequeno O irmão mais novo dele, o Garrett Foi sequestrado bem na frente dele Só que ele não se lembra do rosto do sequestrador E ele acredita que se ele continuar sonhando continuamente com esse momento Uma hora ele vai se lembrar de algo Mas porra, o cara tem tipo 30 anos, velho Porra, uma hora ele tinha que se tocar Tipo assim, não tá dando certo Sabe? Terapia O que ele gasta de remédio Ele tinha que fazer uma terapia, velho Eu vou dizer Isso é tão bom pro personagem Mas claramente isso não tá dando certo Ele só tá ficando viciado em remédio E agredindo o pai no shopping No outro dia ele encontra a professora da Abby E a tia dele na escola E a tia avisa que ela está entrando Com um pedido da guarda da Abby Porque realmente o Mike mal consegue se sustentar E ele até considera dar a guarda da criança Mas ele sabe Tipo assim, mas se você olha também Eles moram numa casona, tá ligado? Assim, pra quem não tem emprego Assim, é uma casa grande Deve ter sido dos pais, né? Tipo, sobrou pra eles Quando eles morreram Provavelmente Sabe que a tia dele nem... Spoiler, tá? Os pais dele morreram Acabei de dar um spoiler, perdão Gosta da Abby Ela só quer receber auxílio do governo Que não faz o menor sentido Porque ela já é rica Se o Mike mal consegue sobreviver Com esse auxílio do governo Porque ela acha que esse dinheiro Ia fazer diferença pra ela Ela vai ganhar uma cesta básica Com amendoim azedo Panetone duro E um feijão enlatado De 2019 Você vai gastar muito mais Com essa criança Do que o valor do auxílio Primeiro que essa menina Fala com o amigo imaginário Então você já vai ter que gastar Com um psiquiatra Segundo que você mora nos Estados Unidos Nada aí é de graça Nossa, o psiquiatra vai ser uma facada Vai ser uma facada Porque é Estados Unidos Que realmente o Mike Precisa arranjar o emprego logo Porque senão o juiz Provavelmente vai dar a guarda Pra tia dele Então ele liga pra agência de emprego E pergunta se aquela vaga Ainda está disponível E obviamente que tá Ninguém quer essa vaga arrombada O orientador explica Que ele vai trabalhar Durante a noite Num restaurante abandonado Chamado Freddy Fazbear's Pizza O lugar costumava fazer Muito sucesso nos anos 80 Mas ele fechou E o dono não quer se livrar dele ainda Porra, mas vamos combinar também A ambientação do filme de FNAF Ficou do caralho assim Tipo, os efeitos práticos Os bonecos, as coisas Porra, mano Ficou muito bom, tá ligado? Tipo assim O que a história tem de Assim Se você não conhece FNAF O que a história tem de ruim Os efeitos não tem, tá ligado? Os efeitos são bons, tá ligado? Isso daí é um bagulho que sim Eu fiquei impressionado assim Foi um esforço do caralho Então o trabalho do Mike É muito simples É só não deixar ninguém Entrar no restaurante Daí o Mike deixa a Abby Sob os cuidados da Max A babá E vai trabalhar Chegando lá Ele encontra uma fita cassete Com o nome dele Contendo as instruções Uma fita cassete E na fita eles também explicam Que o diferencial desse restaurante Eram os animatrônicos Que são esses bichos mecânicos Enormes Movidos a bateria Eu sei lá Pô, ninguém se traduz, né? Tipo, é animatrônico, velho Pô, porra, que que todo mundo Fala animatrônico, velho? Não é tão difícil assim, não, velho Ai, calma aí Peraí que ele vai criticar a bateria Alguma coisa assim Cara, eu acho que os originais Assim, a bateria ficava no palco, né? Tipo, que nem os de verdade, né? Que nem os do Chuck and Cheese, etc É que a bateria deles agora É cadáver de criança amaldiçoada Isso é foda, isso é foda Eu sei que você quer muito Encontrar teu irmão, velho Mas você precisa do emprego, tá ligado? Vamos prestar atenção no trampo? Vamos, vamos, vamos Pelo menos uma semaninha Uma semaninha você presta atenção Depois você tá com foda-se Pode ser? Pode ser? Não? Vai ser, vai ser, vai ser isso aí, então, né? Tiro de todos os empregos Eu juro, esse cara dorme mais nesse filme Que o Leonardo DiCaprio no Inception Isso me deixa muito revoltado A gameplay do jogo do FNAF é tipo Olha a câmera, fecha a câmera, abre a porta Fecha a porta, acende a luz, apaga a luz Olha as horas, checa a bateria Toma susto Já a gameplay do filme é tipo Quem assiste esse tipo de filme Definitivamente não tem amor próprio Aliás, você sabia que dia 28 é o dia do amor próprio? E nada melhor que comemorar essa data Com a manual O que oferece Não vou, né? Não vou Sem comemorar Acabou do Facebook Pode remover elas completamente do filme Que não faz diferença nenhuma Opa, o que é que remove? Outra coisa, eu achei muito ruim Que as câmeras de segurança desse filme Não tem importância nenhuma Você pode remover elas completamente do filme Que não faz diferença nenhuma Enquanto não Não, tinha que ter um bagulho assim, tá ligado? Tipo Alguma cena onde ele começa a ver as coisas pela câmera Ou Não sei Tinha que ter Realmente, as câmeras eles não usam pra nada Tipo É porque tipo assim Eles não enaltecem a gameplay, né? Eles só enaltecem a história E é uma história original Então não tem por que Focar na câmera de segurança ou coisa do tipo Mas poderia ter usado Poderia Não usou, né? No caso Nos jogos, esse é um dos elementos mais importantes Se não O mais importante É tipo fazer um filme do Sonic E não colocar um close do pezinho dele Essa é a coisa mais importante pro fandom esquisito do sonho Enfim O Mike sonha com a mesma cena de sempre Só que dessa vez Aparecem umas crianças no sonho dele Ele corre atrás delas Igual um sequestrador de criança Mas ele tropeça E acorda na vida real Ele volta pra casa Agradece a Max Por cuidar da Abby E promete a ela Que um dia ele vai pagar ela Um dia eu te pago Caluco de contratar uma pessoa Pra cuidar da sua irmã E não pagar ela Tipo, o próprio Mike Tá sendo pago Pra olhar as câmeras de segurança E ele só dorme no trabalho Imagina então uma desgraçada Que não tá nem sendo paga Não tem como ele paga Mas é que a questão é que é o seguinte O salário só cai Depois de um mês de trabalho Você não é contratado Você não é contratado E recebe um salário Entendeu? Então é assim Ela cuida da criança um mês Ele paga Mano, papo reto aqui Vou te contar Mano, fui assistir FNAF No cinema com a minha irmã Quando lançou Porque minha irmã queria assistir comigo Ela falou Não, a gente vai assistir Vamos assistir a porra do FNAF Só que eu tenho uma bexiga Desse tamanho Aqui ó Minha bexiga é assim ó Eu falei Pô Preciso mijar Na hora que acabou a cena Da primeira noite Eu falei Pô, tá no começo aqui Primeira noite ainda Tá essa cena da madrasta ali Pô, a madrasta contratou a mãe Já entendi Vou mijar Fui no banheiro Mijei Voltei Perguntei Irmã Aconteceu alguma coisa? Ela falou Não, não aconteceu nada de importante Sente só o que aconteceu Sente só o que aconteceu, tá? Fica de olho Idade criminosa do Mike Pra ele perder a guarda da Abby E assim Essa vagabunda da tia dele Tá se dando a todo esse trabalho Contratando uma espiã Pra ganhar míseros 600 reais do governo Esquece o Five Nights Eu quero ver um filme sobre essa idiota E o garçom do restaurante que eles estão É o cara do The Game Tourist Que é muito conhecido por fazer vídeos sobre FNAF Aí eu fiquei com um pouco de inveja Porque eu queria um dia ser chamado Pra fazer um filme Em que eu fico criticando o filme inteiro Enquanto o filme tá acontecendo Tinha a ser muito bom se acontecesse de verdade Então, tipo assim Aí eu cheguei em casa Depois da sessão E as pessoas no Twitter falando Nossa, o Matt Pat no filme tava muito louco, né? Eu fiquei tipo Nossa, que bait, hein? Eu tipo assim Porque eu vi que o próprio Matt Pat Tinha comentado no Twitter E eu falei Pô, baitzão, mano Trollzinho Troll, troll Filha da puta, né, mano? O cara tá Mano, que trollzinho Mano, eu quase entrei até na brincadeira Falando Pô, realmente a cena dele Muito louca Mas tipo assim Sem nem ter visto a cena E nem sabendo que ela existe E aí o seguinte No dia seguinte Alguém postou um vídeo De dentro da sessão E a cena existia E aí eu fiquei tipo Mano, o quê? É o quê? E aí eu fui lá no quarto da minha irmã Falei Mano, por que você não me falou Que o cara tava lá? Tipo Porque tipo assim Ela tinha assistido Durante uma semana inteira Os vídeos do Game Theory Pra, tipo Pra relembrar a história Então ela sabia quem era o cara Ela ficou tipo Ah Eu nem processei Achei que não era importante Fiquei tipo Mano Fiquei muito bravo, velho Fiquei muito bravo Mas a Max obviamente Não encontrou evidência criminosa nenhuma E o irmão dela propõe Que eles invadam o lugar Onde o Mike tá trabalhando Pra fazer ele se demitir E eles pedem Dois mil dólares Pra tia do Mike Pra eles fazerem esse serviço E é claro que ela não aceita Ela não é otária também Ela aceita por mil Ela fecha por mil dólares Milzão Tudo que alguém escreve Um personagem assim Por que que essa mulher É desse jeito, cara Tudo isso pra receber A merda do auxílio Eu acho que não é pelo auxílio Tá ligado? Ela se importa com a criança Entendeu? Porque o que você falou, mano Se ele tá recebendo um negócio E não tá conseguindo Nem pagar as contas Imagina então Pra ela Ou talvez eles recebam Muito dinheiro E ele tá tendo que pagar As dívidas dos pais Quando eles estavam vivos Entendeu? Tipo, a casa não tava paga Então com todo o dinheiro Do auxílio Ele tá pagando a casa Por exemplo Tá ligado? E aí, tipo assim Aí faz sentido Aí eu acho que é uma É uma minha game theory Tá ligado? It's just a theory Game theory Nossa, minha voz foi pra puta Que pariu Eu tô meio rouco Não sei se vocês perceberam Tá foda É Na segunda noite O Mike leva o cartaz De Nebraska Pro trabalho dele Pra ele ficar encarando E dormir O cara tá levando A sério o trampo Ele volta pro mesmo sonho De sempre As crianças aparecem de novo Ele tenta perguntar Se elas viram o irmão dele Mas elas saem correndo Aí o idiota Sai correndo atrás Da única criança Que tem a porra De um gancho na mão E obviamente A criança ataca ele Com gancho Porra, você é um maluco De 30 anos Correndo atrás de uma criança É claro que ela vai te atacar Faz sentido Faz sentido Daí uma policial Chamada Vanessa Toca a campanha Do restaurante E quando o Mike Atende ela Ela nota que ele tá Sangrando no braço Naquele mesmo lugar Onde ele foi atacado No céu Ela ajuda ele Com o ferimento Porque ela conhece O local E sabe onde fica O kit de primeiro socorro E ela explica O kit de primeiro socorro Que você tá ali Há 10 anos Deve tá Porra Deve tá limpinho Deve tá Porra Nossa Que delícia De kit de primeiro socorro Que o lugar fechou Porque várias crianças Começaram a desaparecer Por ali Então a gente já sabe Do que era feito O bacon das pizzas E a Vanessa Aproveita pra ligar Os animatronics Pra mostrar pro Mike Eles se apresentam Como se fosse Uma banda Só que a energia Falha E o show acaba O que não faz o menor sentido Porque eles são movidos A bateria Qual que é a lógica disso O Mike vai embora E logo em cima Eu não lembro se fala Que eles são movidos A bateria Tá ligado Pode ser que seja Tipo assim Eles só são movidos A bateria Se você desplugar Da tomada Tá ligado Antes disso Eles são movidos A tomada Em seguida O irmão da Max Junto com alguns capangas Entram no local Eles saem destruindo tudo E saqueando as coisas De valor No caso Eles roubam aquelas Moedinhas de níquel De fliperama Sei lá Por que caralhos Eles acharam Que isso vale alguma coisa Pessoas desse filme Tem um grande problema Com finanças Pelo menos o cara Vai conseguir tocar Várias músicas No guitarra Será que não era Moeda de centavo De dólar Eu não reparei Herodoshop com essas fichas Só que em determinado momento Os animatronics Ganham vida E começam a atacar Os invasores E todos eles morrem Eu acho isso Muito absurdo Porque os bichos Nem é rápido Tirando o Foxy Que é um psicopata Cheirado Os cara tão com taco De beisebol Pé de cabra E aí Foxy O Raposito Vai deixar o cara Falou isso aí De você Raposito O louco Faz uma música triste Aí pra ele Pra ele aprender Que é bom Te chamo de Diciado Cheirado Complicado Raposito Vai deixar Mano Cadê o Lemonsoda Pra se defender Aí Não tá E morre Pra um cupcake Sem contar Que tem um idiota Que quando vê o Bonnie Ele derruba o pé de cabra No chão A Max entra no restaurante É que não é que é um idiota Ou seja Você tem que entender assim O cara entrou em choque Você tá vendo um robô gigante Andando atrás de você O cara pensou Mano Isso daqui é pesado Vou soltar Que eu corro mais rápido Sem isso Você não consegue Você não tem empatia Seijinho Você é um psicopata Seijinho Você é um psychopath Você é meio doido Nem Seijinho Ah Que beisebol Por que que eu comecei A imitar o Góis Do nada Essa cena é da hora Essa cena é da hora O burrão deixou o remédio No trabalho Porra Não tem Não tem E trancar a porta As duas coisas Para ele explicar Por que que ele dorme No trabalho Ele conta toda a história Do sequestro do Garrick A Vanessa Entende o lado dele Mas ela diz para ele Não dormir mais no trabalho E joga fora o remédio dele No rio Aliás mano Uma das últimas teorias Do Matt Patch Antes dele se aposentar Lá no Acho que foi no Film Theory Não foi no Game Theory Foi no canal de filme Ele leu o livro O livro do filme A versão A novelização do filme Do FNAF E tem uns detalhes lá Que não teve no filme Que tipo assim Nessa cena No livro O Mike fala Que comenta Que viu os olhos da Vanessa Mudarem de azul Tipo verde Sei lá qual é a cordura dela Para uma versão Um pouco mais roxa Uma questão de segundos Assim E tipo Esse detalhe Repete umas quatro vezes O que dá a entender Que a Vanessa É um robô O que com o Lord FNAF Faz muito sentido E assim Tipo Pô Esse vídeo Vale muito a pena Ficou do caralho Essa teoria Porque tipo Não é uma teoria É só uma interpretação Do livro Tá ligado E aí ele consegue Meio que presumir O que vai ser o próximo filme E faz bastante sentido É tipo assim Lendo o livro Ele tenta comparar Com o filme Tipo Para ver as diferenças E deduzir qual vai ser O próximo filme Tipo assim A maioria das diferenças É justamente isso Os olhos da Vanessa Assim Tipo Uns detalhes Que não aparecem no filme Tá ligado E faz até que sentido Porque ela é meio Meio travadona Assim Meio dura Tá ligado E a atriz Tipo Pelo que falaram É uma atriz boa Então assim Não é problema Da atuação dela Saca É tipo Já até postaram Outras cenas Tipo Da atuação dela Para defender essa teoria Que tipo Ela atua muito bem Mas aqui ela é meio robótica Ela é meio travada Tá ligado Legal isso daí Não é assim Que descarta remédio Ou sua pilara Vai enderelar o rio inteiro Os peixes Vai nascer Tudo com microcefalia Isso é literalmente Um crime ambiental A policial é foda Mas se tá fechado Acho que tá seguro Na terceira noite O Mike tenta ligar Para a Max Para ela vir cuidar Da Abby Mas obviamente Ela não atende Por motivos de estar morta Então Ele não vê outra escolha A não ser levar A Abby Para o trabalho dele Sendo que ele podia Deixar a menina Com a tia dele Ao invés de levar Ela para um lugar Que foi literalmente Invadido naquele mesmo dia Ele monta uma barraquinha Para ela dormir Com ele ali Na sala de segurança E ele vai limpar O lugar Ele podia deixar Com a tia dele Mas ela não gosta Da tia dele Porra Ou seja A menina Eu acho que até que ele até fala Tipo Quer ir com a tia E ela não fala Não, não gosto da tia Tipo alguma coisa assim Sabe Eu lembro que tem uma cena dessas Ficou completamente detonado Realmente não sei Como ele não perdeu o emprego Depois indo contra tudo Que a Vanessa disse Ele vai lá e dorme de novo Para voltar para a porcaria Do sonho de sempre E como ele limpa Um restaurante inteiro E ainda tem tempo Para dormir O cara tem uma tia Desgraçada Tentando tirar A guarda Da irmã dele E a única coisa Que ele pode fazer Para isso não acontecer É manter o emprego dele Aí o cara vai lá E dorme No mesmo dia Que o local Foi invadido Com a irmã dele Do lado dele No sonho Ele encontra as crianças Que agora ele sabe Que são aquelas Que desapareceram E ele pede Para elas ajudarem Ele a encontrar O sequestrador do irmão E que ele vai dar Qualquer coisa Cara assistir esse filme Sem conhecer FNAF Deve ser uma brisa né Porra Que filme brisado Agora que eu estou Pensando nisso Mano Que brisa Só que ele acorda E escuta o grito da Abby Ele sai correndo E encontra a irmã Junto com os animatronics Na verdade Ela não estava gritando Por socorro Ela estava dando risco Porque eles estavam Fazendo cócega nela Primeiro que não Isso não é risada De cóceguinha Ela estava gritando Por socorro Segundo Como que esses bichos Estavam fazendo cócega nela Com esses dedos de linguiça Parece uns rocambole Ela apresenta os bichos Um a um Para o Mike Que fica completamente Confuso e assustado Dos bichos Estarem se mexendo Por conta própria Porque se os bichos Têm consciência Eles podem muito bem Caguetar o Mike Para o chefe dele Falando que ele está Dormindo no trabalho Então depois dessa O Mike até fala Para eles irem embora Dali Em caso O Mike Pega os desenhos Da Abby E nota Que ela sempre Desenhou as crianças Do sonho dele E cada uma dessas Crianças É um dos animatronics A Abby Diz que eles são Fantasmas Que possuíram Que possuíram os robôs Essa é a primeira vez Que eu vejo Fantasma Possuindo alguma Coisa útil Não é igual A Annabelle Que é a porcaria De uma boneca De pano Você tacar fogo Já era Esses animatronics Sim são 120 quilos De puro ódio O Mike Então mostra Um desenho Que a Abby Fez Do Garrett Sendo sequestrado E pergunta para ela Como ela sabe Daquilo Ela diz que foi O Fred Que mostrou Para ela Mas eles não Falam para ela Quem é o sequestrador Eles só falam De um tal De coelho amarelo O Mike Então pede Para a Abby Tentar falar Que porra do coelho É a porra Do coelho amarelo Os animatronics Para descobrir Quem é o sequestrador Na quarta noite O Mike Encontra a Vanessa Dentro do restaurante E descobre Que ela já sabia De tudo E a desgraçada Não é visionada E ela pede Para o Mike Parar de investigar Sobre o irmão dele Porque é muito perigoso Daí a Abby Leva um puta choque Na guitarra do Bonnie E quase vai De arraso Mano O choque da Abby Na guitarra do Bonnie É tipo aquele vídeo Aquele vídeo Tutorial De como fazer uma guitarra Calma aí Deixa eu tentar Ver se eu acho É esse aqui Esse aqui Elétrica caseira Aqui Quatro fios descansados Ligado aqui O transformador E ligado ali Na tomada E palheta de ferro Dá um teste aqui Ver se está perfeito Um, dois, três Um Eu não acho Que esse é o original Acho que esse cara Tentou refazer Mas é É tipo isso Realmente a irmã Do Pita mesmo A Vanessa Fala para o Mike Nunca mais trazer A Abby Para o restaurante Ou ela vai atirar Esse casal é perfeito Caralho Um espanca o pai Na frente do filho E a outra Atira no irmão Na frente da irmã Casal bacana Que manda a criança Para a terapia Bem cedo Então na quinta noite O Mike Chama a tia dele Para cuidar da Abby E a garota Fica muito brava Porque ela odeia a tia Mas acho que ela Ia odiar mais Ainda morrer Então fica em casa Ô criança desgraçada O Mike novamente Compra o remédio dele Para dormir E volta para o mesmo sonho De sempre Ignorando completamente O que a Vanessa disse Daí o menino loiro Diz que o Mike Não quer descobrir Quem sequestrou o Garrett Ele quer voltar Para o passado E mudar o que aconteceu E essas crianças Podem fazer isso acontecer Mas em troca Eles querem a Abby E o Mike aceita Entregar ela O maluco tá doido Para perder a guarda Da menina Se não for para a tia dele Vai ser para umas Crianças mortas esquisitas Isso que é foda Tá ligado Só que tipo assim Pelo menos assim Ele é tão paranoico Porque isso daí É um trauma não tratado O cara fica louco Isso é fato Só que é legal Que ele se toca rápido O que ele fez Tá ligado Ele não É questão de segundos Ele fala Caralho Eu falei sim Tá ligado Foi meio que um ato falho Não foi uma decisão Uma decisão do cara Tipo quando você Sem querer Causa o divórcio Do seu professor de biologia E ainda faz ele Perder a guarda dos filhos Porque você esqueceu Dois quilos de pó Na lancheira do filho dele E dois celulares roubados É muito ruim quando isso acontece Ué quem são vocês? Enfim o Mike pensa melhor E ele muda de ideia Ele gosta da Abby Apesar dela ser uma criança esquisita Que vê fantasma Aí as crianças fantasma Não gostam disso E começam a atacar ele Ferozmente Até ele acordar preso Numa cadeira Daí uma máscara Cheia de serra circular Dentro dela Começa a se aproximar Do rosto do Mike Mas ele consegue E isso daí Tipo assim Porque isso não faz muito sentido Com o FNAF clássico Mas se você ler o livro lá E ver o vídeo Do Matheus Patricio Ele explica Tipo essa situação Tá ligado Porque lá meio que dá a entender Que o O William aí Já sabia Que tipo Que era o remanescente Lá A energia do sofrimento E essa é uma máquina Feita pra tentar fazer A pessoa sofrer Enquanto morre Dentro do animatrônico Pra transformar A alma da pessoa Em remanescente Muito louco Só que no filme Ficou muito aberto E se foi explicado Vai ser na sequência Da sequência Porque assim Próximo filme Eu duvido Que o William Afton volte Tipo assim Ele vai voltar Numa cena pós-crédito Tá ligado E aí O terceiro filme Vai ser O mecanismo A porra do mecanismo Tá ligado Só que versão Universo alternativa Talvez até role Um mecanismo alternativo Não sei Daqui Quatro anos Preso da loucura Vai ouvir lá Tá muito bom Tá da cadeira E fugir de lá E não é um pouco de loucura Como esses bichos Não conseguem matar Um maluco Que tava dormindo Fizeram aula Na escola do Voldemort Que não consegue matar Um bebê Mas enfim Também não adianta Muita coisa Ele fugir Porque logo em seguida Ele é pego pelo Foxy Que também não faz nada Com ele A Vanessa Encontra o Mike No chão Todo ferido E faz curativos negros Enquanto isso Fred visita a Abby Na casa dela Aí não sabe Seijinho Esse daí não é o Fred Esse é o Golden Fred Que curiosamente Só tá com um dos olhos acesos Porque não tá Com a outra criança dentro Porque tem duas crianças No Golden Fred Na história original Fica a lição aqui Seijinho Quer saber mais Sobre FNAF Fala comigo Não fala não Eu não lembro metade das coisas Já Minha memória é horrível Esse não é o Fred Esse é o Gold Fred Tá ligado Porque você não viu Que tinha cinco crianças E só quatro animatrônicos Essa daí é a criança que fala Ô Seijinho Assim Vou ter que falar Umas palavras pesadas Pro senhor Você é bobo Bobo Apenas Bobo E chama ela pra brincar O Mike acorda Conta pra Vanessa O que aconteceu E a Vanessa Diz que eles querem Transformar a Abby Num animatrônico Ela diz que as crianças Que sumiram Na verdade Foram colocadas Dentro do animatrônico Pra polícia Não encontrassem Como que a polícia Não conseguiu encontrar Porque esses animatrônico Devia tá fedendo A cabeça Isso é um absurdo Eu não entendo até hoje Desculpa pra isso A policial É uma espécie Incompetente E essas crianças Não são más O cara que matou ela Quem é o cara Quem é o cara Ele se chama William Afton E é o pai E na hora que ela Falou isso Todas as crianças Do cinema Começaram a gritar Muito alto Caralho É tipo assim A gente tava assistindo Achando muito legal Mas é tipo Aí a gente se tocou Que é tipo assim As crianças Tavam gritando Pelo psicopata Assassino Multimurder Do fronhel Tipo Os caras Tavam comemorando Que o moleque O cara fez um extermínio O cara fez uma chacina De criança E aí todo mundo Ficou feliz Cara Foi uma sensação Muito esquisita Foi uma sensação E depois que ele aparece É pior ainda Doideira Enfim O Mike sai correndo Doideira Ele dá um choque No Fred e no Bonnie Que desligam temporariamente Ele também ataca A Chica com o Taser Antes que essa galinha Fudida pudesse Colocar a Abby Dentro do animatronic Enquanto eles fogem de lá O animatronic Cupcake Pega o Mike E ele diz pra Abby Fugir de lá Sozinha E assim Se dentro de todo animatronic Tem uma criança O que que tem dentro Desse cupcake Uma chinchila O Ratatouille O Fox Não pergunta Não pergunta A explicação A explicação mais plausível É que É a alma da Chica Tipo Trocando de corpo Alguma coisa assim Porque tipo assim Não fez sentido Esse cupcake O Mike se depara Com o coelho amarelo O William Afton Aliás ele nem falou né Tipo O cara Que é o piloto do táxi O motorista do táxi Que leva a Abby Até o restaurante Ele também é um youtuber Eu não lembro quem que é Mas ele também é um youtuber Que é o próprio orientador Da agência de emprego E o Mike fica maluco Porque esse cara Fez algo Extremamente imperdoável Ele é furry Aí ele também matou E sequestrou o Garrett Daí a Vanessa Salva a Abby do Fox E atira no próprio pai dela Mas isso não faz nem cósmica Porque ele tá de animatronic O Mike fala pra Abby Que o coelho amarelo É mal E ele matou as crianças É tipo assim Se a Vanessa atirasse na cara dele Não tinha problema E aí no livro Também comenta Que na hora que ela atira nele Meio que o olho dela Muda de cor Tá ligado Tem umas dicas aí Que ela é um robô Tá ligado Umas paradas assim Ela é tipo o Cristiano Ronaldo Ela é um robô Só que elas não se lembram disso Então a Abby Começa a desenhar No meio de toda essa confusão Pessoas morrendo Ela desenha rápido Desenha rapidão Passando a Limear Passando uma aquarela Maior paz Daí o William Apunhala a Vanessa A própria filha dele E a Abby pendura O desenho que ela fez Na parede É um desenho Mostrando que o coelho amarelo É mal Nisso os animatronics Se lembram do que aconteceu E se viram contra O coelho amarelo Daí o próprio traje Do William Começa a perfurar Ele por dentro Porque o traje É tipo uma ratoeira O Mike e a Abby Fogem de lá Levando a Vanessa Depois dessa Ele com certeza Vai perder a guarda Da menina E no final Depois de tudo isso A Abby ainda diz Que tá com saudade Dos animatronics E quer visitar eles Então sinceramente Dava a guarda Pra tia que não sabe Matemática base Mas até que esse filme Tem uma lição valiosa Que muitas vezes A felicidade Tá bem do seu lado Muito alto Muito alto Pra que isso É mano É isso O filme de FNAF É uma experiência Tá ligado Apenas isso É apenas uma experiência Não mano Mas é legal É divertido É legalzinho É legalzinho É legalzinho Ó o Digo reagiu É isso Absolut cinema Então não Mas é legalzinho É legalzinho Pra quem é fã É legalzinho Pra quem não é uma merda Tá ligado É foda É foda Tá ligado